Lá vou eu de novo Me sentindo assim Cheio de vontade De te ver de novo Coisa cristalina Meu banho de luz Meu amanhecer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa Coisa cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Queria ser um beija-flor Repousar No seio Desse teu amor E ficar E da prisão Dessa ternura Nunca mais sair Coisa cristalina Vem brilhar Lá vou eu de novo Lá vou eu de novo Coração nos olhos Coração nos olhos Num final de tarde Num final de tarde Me sentindo assim Me sentindo assim Cheio de vontade Cheio de vontade De te ver de novo Coisa cristalina Coisa cristalina Meu banho de luz Meu amanhecer Coisa 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 cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa 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 cristalina Mata meu desejo Mata minha sede Deixa eu te querer Coisa 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 Coisa